Foi um dia de cão em Los Angeles. Ugg, o superastro canino de O Artista, esteve em Hollywood para anunciar as indicações do prêmio Coleira de Ouro do Dog News Daily, que homenageia os cães no cinema. Ugg acompanhou a colega Penelope Ann Miller, que anunciou os indicados a melhor cão em filme dramático. A atriz ficou feliz. A atriz ficou feliz pelo reconhecimento dado ao colega de Quatro Patas. O próprio Ugg parece estar curtindo toda a fama e atenção. A festa do prêmio Coleira de Ouro acontece no dia 13 de fevereiro. Versão brasileira, a Iupa. O que é esse mijo? Tire. Música O astro canino de O Artista Ugi está aproveitando a fama como e enquanto pode. O cãozinho recebeu o primeiro Golden Color Award graças ao seu desempenho no filme. Antes da cerimônia, em Los Angeles, Ugi passou pelo tapete vermelho com alguns de seus colegas, que se derramaram em elogios a ele. Eu acho que ele é bastante brilhante. Eu acho que ele é especial. Se eles realmente analisarem isso, sabe, os atores não fazem isso para as sausagens, eles fazem isso para algo mais, mas eles fazem muito a mesma coisa. Nós basicamente fazemos isso para as sausagens. Nós gostamos de comida gratuita, os atores são conhecidos por isso. Nós somos, eu acho que é isso. Hugo foi a grande atração do evento, fazendo pose para as câmeras. E contou com a presença de seus amigos caninos. Esse, por exemplo, mostrou toda a sua habilidade no patinete. Já Tillman preferiu ficar parado, latindo para o público de cima de um carrinho de malas. A grande surpresa aconteceu durante o show, quando Martin Scorsese apareceu num segmento pré-gravado, defendendo o reconhecimento da Doberman Black, estrela de seu filme A Invenção, de Hugo Cabret, que nem foi indicada ao prêmio. Versão brasileira, a Iupa. Wonderful performance, it's a great talk.